Vamos lá, vamos tentar explicar com calma Por que é vantagem usar a Google Camera O que é afinal esse aplicativo Se é um aplicativo, o que é né Por que funciona em alguns celulares Por que não funciona nos outros O que é que você pode fazer para funcionar no seu Vamos tentar explicar e assista esse vídeo com calma, por favor Se você não é inscrito nesse canal, desce nesse player Clica no botão inscrever-se, é só clicar que você já está seguindo E clica no sininho do lado assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo Bem pessoas, antes de falar do Pixel 2 e da Pixel Camera Vamos viajar um pouquinho no tempo Vamos voltar aqui em alguns anos Mais uma vez né, eu falei no começo Assiste com calma tá É o seguinte, em 2014 o Google lançou o Android Lollipop Na época eu tinha um Nexus 5 Nessa época o Google saiu de uma geração de API de câmera Para a segunda geração O que é API né API assim, a grosso modo É uma forma dos desenvolvedores terem acesso A algumas funções do sistema operacional Dos softwares, enfim É uma interface de programação O que foi que o Google fez na câmera 2 API? Ele deu acesso a controle de exposição O controle do ISO O controle né, o foco manual Deu um monte de acesso assim Que os desenvolvedores precisavam Para fazer aplicativos bem mais avançados de câmera né Ter acesso total ao sensor da câmera mesmo E principalmente começou a geração dos Androids Que tiram foto em RAW RAW é o arquivo cru Os desenvolvedores eles começaram a colocar Para o pessoal testar Um aplicativo né Usando toda a câmera 2 API Que se chamava L Camera E aí o Google foi lentamente também melhorando a sua câmera A gente chegou no Pixel do ano passado Que foi o maior salto De evolução fotográfica que o Google já deu E aí vem o Pixel 2 Que também continuou essa evolução E aí finalmente Desenvolvedores fizeram aí Toda aquela engenharia reversa Portaram o primeiro lá O primeiro aplicativo que saiu No segundo semestre do ano passado né E aí ele precisava de que? Os primeiros Precisava de um processador da série 800 da Qualcomm Precisava de um processador 64 bits E precisava ser Android né E o que é que ele realmente melhora? Por que as pessoas começaram a instalar esse aplicativo? Número 1 O Google desenvolveu uma técnica absurda De fazer um modo retrato com uma câmera Que ele né Ele lê todos os pixels da tela Identifica o que é você O que é o fundo Na verdade cada pixel ele é dividido em dois né E por aprendizado de máquina Ele desfoca o fundo E deixa você focado A segunda coisa Que é pra mim Nas principais na verdade É o alcance dinâmico Eu vejo muito o YouTube Ou até muitas pessoas Publicarem resultados com a Pixel Camera Achando que a câmera só melhora as cores Sei lá Deixa a foto mais nítida Não é nada disso assim A base dela É o alcance dinâmico tá E o que é esse alcance dinâmico? É saber Balancear as áreas claras E escuras da foto Deixando uma foto mais Uniforme né E aí Como que você pode ter esse aplicativo né Portado Instalado No seu smartphone Primeiro Você não vai encontrar ele na Play Store Ele é um APK Que você instala Essa é a vantagem de usar Android Que você consegue instalar Aplicativos que não estão Na loja oficial do Google E aí ela usa o que? Ela usa A câmera 2 API A segunda geração Da API Que surgiu lá no Lollipop Ok Como eu falei Os smartphones Eles Eles deixam o Lollipop Eles tem a câmera 2 API ali O problema é que a câmera 2 Ela tem quatro níveis De ativação O primeiro não serve pra nada Que é o Legacy O segundo Você tem algumas vantagens O mínimo Que você deveria ter Hoje Num smartphone É o Full E aí você consegue Ter aplicativos De controle manual Até pra vídeo Você tem controles Bem maiores A partir do Full E aí no Level 3 Você tem a câmera Totalmente funcional Como descobrir Se o seu smartphone Vai ter A capacidade De instalar A Google Camera Ou vai ter o suporte Mesmo bacana Pra Google Camera Você começa Com o que? Verifica se o seu processador É da linha 600 Ou 800 É o mínimo recomendado Tá? Como eu vou descobrir Que o meu Baixa o aplicativo Aida64 E segundo Veja se ele roda A 64 bits O Aida64 Tá na Play Store Ok? Depois você vai baixar Um aplicativo chamado Câmera 2 Probe O Câmera 2 Probe Logo no comecinho Ele vai ter qual nível De ativação Que está A sua API De câmera Eu tô aqui Com o Mi A1 Por exemplo Que já fiz Todo o procedimento Lá Que já tem um vídeo Que eu transformei ele No Pixel 2 Ele tá no level 3 Ou seja O meu Mi A1 Está refeito Mas é porque Eu fiz o procedimento Ok? Em compensação Eu estou com o Mi 5X E o Mi 5X Ele está No Legacy Não serve pra nada Ok? Não serve pra nada Tem que fazer o procedimento Pra ativar Pro level 3 E aí vem Uma coisa bem interessante Eu estou com o Moto G5S Plus E ele está no level 3 Barba Por que eu não consigo instalar No meu Moto G5S Plus? Porque mesmo ele estando no level 3 Ele roda a 32 bits Ou seja Desenvolvedores precisam fazer Uma versão do aplicativo Para 32 bits E já existe O link está na descrição Eu estou com a Google Camera Instalada no Moto G5S Plus Eu estou tendo resultados melhores Sim Com alcance dinâmico Modo retrato Eu não vou garantir E aí Beleza Tem tudo isso Mas e aí Eu estou num processador Mediatek Eu vou garantir que vai funcionar? Não vou Porque O Google fez para Qualcomm Snapdragon Eu vou deixar um link na descrição Que vai ter todas as versões Todas O cara em português Chamado Celso Azevedo Ele faz um trabalho bom Em juntar todas essas versões Por que tem tantas versões assim? Ele mesmo explica Não é um aplicativo fácil Não existe uma coisa universal Cada smartphone tem ali Um jeito de interpretar as imagens De processar as imagens Então vai ter que ter muita versão mesmo Entendeu? Você consegue até Inclusive Instalar mais de uma versão Porque por exemplo Eu tenho uma versão aqui Que funciona o HDR Plus A noite muito bem Só que o modo retrato frontal Não funciona E aí eu tenho outra versão Só para o modo retrato Eu fico assim meio que Trocando de versões E aí? Como é que faz o procedimento Se você tiver Processador 64 bits Mas não tiver a câmera do ZPI Ativado no level 3? Como é que você faz? Você vai ter que fazer o procedimento Como eu fiz no Mi A1 Que é o que? Você vai fazer o root O root no seu aparelho Não adianta Baba eu vou perder as atualizações? Tem como instalar atualizações? Eu ainda estou estudando O melhor procedimento Para instalar as atualizações Via OTA Tudo ok Depois do root Eu ainda estou estudando Esse procedimento Para fazer outro vídeo Ok? Mas vamos lá Você tem que fazer o root Baba aquele procedimento Do Mi A1 Ele serve para outros smartphones? Claro que serve A única coisa que você Precisa fazer É procurar o arquivo TWRP Para o seu smartphone Baba Mas funciona no meu J5 Pro Não sei o que Olha O seu Samsung É Exynos No Brasil Pelo menos é Exynos Eu não vou garantir Que funcione Porque os desenvolvedores Estão focando em trabalhar Em Qualcomm Snapdragon Se alguém desenvolveu Para Exynos E funcionou mesmo Mesmo assim Eu ainda não sei Eu vejo muito comentário Ah instalei no meu S7 Não goste Ficou uma porcaria Desinstalando Ah instalei no meu S8 Ficou uma porcaria Eu não tenho nada De Samsung aqui em casa Para testar Não tenho Não adianta Não tenho Sony Não tenho Muita coisa MediaTek Não tenho Eu tenho poucos smartphones Para ficar testando Não tenho todos Ainda vai ter gente Perguntando Barba Me ajuda por favor Me ajuda por favor Me diz uma versão Para o Moto G4 Você só precisa entender O processo Verificar se você está No level 3 Do câmera 2 API E aí Se não tiver Vai ter que fazer O processo Barba Faz o tutorial Para o Moto G4 Não vou fazer Nem o Moto G4 Eu tenho Entendeu Eu vou deixar As versões Inclusive a do Moto G5 S Plus Vou deixar minhas versões Favoritas aí E é isso Muito obrigado Por ter assistido Até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau